Olá, está no ar o TCE Notícia. Hoje nós vamos falar sobre a inauguração da nova sede da Escola de Contas e gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Sobre esse assunto eu vou conversar com Paula Nazaré, diretora-geral da Escola de Contas, e com João Paulo Menezes Lourenço, coordenador-geral de capacitação da escola. Muito bem-vindos ao programa. Eu queria que vocês começassem falando sobre a importância da antiga sede. A nossa escola está completando agora 10 anos, nesse mês que vai iniciar agora em setembro. Então, momento de grande alegria, de grande comemoração e nós estamos ganhando de presente uma nova sede, uma nova casa no centro do Rio. Até agora a escola funcionava no prédio em Niterói, bem na saída da ponte, Rio Niterói, um prédio antigo, tombado, uma casa linda, que foi totalmente adaptado e preparado para receber a escola em 2009. Foi uma grande obra que o tribunal fez no prédio, salas de aula, com equipamentos, que atendia muito bem as nossas necessidades naquele momento. Mas o tempo foi passando, isso foi em 2009, de lá para cá a procura pelas nossas atividades, pelos nossos cursos cresceu muito e nós estávamos sentindo uma necessidade de expansão. Nós precisávamos de mais espaço, nós precisávamos de modernizar os nossos equipamentos, nós precisávamos de mais acessibilidade, porque é um prédio tombado, nós fizemos adaptação de banheiros para cadeirantes, para deficientes físicos, nós fizemos adaptação de rampas, mas é limitado um espaço tombado, o prédio tombado, muita coisa a gente não pôde fazer, né, João? É, e a ida para Niterói também era uma demanda que já evoluía àquela época, nós não tínhamos espaço já para atender à demanda àquela época. Então, Niterói foi uma opção, naquele momento, naquela ocasião adequada. Permitiu a escola crescer muito. Permitiu a escola crescer de uma forma mais sólida, mas agora, realmente, a gente percebeu o crescimento dessa demanda novamente e já não estava conseguindo mais atender a esse crescimento que você tem. O que é a escola, para o telespectador entender melhor, e a importância dela? Bom, a escola, a nossa escola de contas e gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, é uma escola voltada para promover capacitação e formação dos servidores públicos do Estado e dos municípios do Rio de Janeiro, que estão sob a jurisdição do Tribunal, que são os 91 municípios do interior, já que a capital tem um Tribunal de Contas próprio, que é o Tribunal de Contas do município. Então, a gente trabalha para capacitar o servidor, em primeiro lugar, o servidor do próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e, além disso, fazendo a capacitação dos técnicos e dos servidores, dos gestores, dos agentes políticos, das prefeituras, das câmaras municipais, das empresas, das autarquias, de todos os municípios do interior e também do governo do Estado. Então, é um universo muito grande, o nosso público-alvo, a gente tem muitos servidores para serem capacitados e, cada vez mais, a demanda do cidadão, a cobrança do cidadão é maior. É isso que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar, num ponto assim, a gente olhando bem amplamente a questão. O que isso muda na vida do cidadão? A existência da escola. A existência da escola, ela significa, para o Tribunal de Contas, uma mudança de orientação. O Tribunal, num passado mais recente, ele veio evoluindo de uma visão apenas do Tribunal como um órgão fiscalizador para ser um órgão orientador. Esse caráter pedagógico do trabalho do Tribunal de Contas, ele foi ganhando cada vez mais força. E não é apenas no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em todos os tribunais de contas do Brasil. se entende que você não pode cobrar do gestor público, do servidor público, que ele cumpra a lei, se ele não conhece a lei, se ele não conhece o melhor procedimento, se ele não sabe qual é a melhor forma de trabalhar com aquela legislação, de promover uma licitação, de fazer uma obra, prestar um serviço público. Então, ao capacitar o técnico que está ali no dia a dia da Prefeitura, a gente está dando a ele as ferramentas para que ele possa melhor servir ao cidadão, melhor planejar a política pública, melhor executar a política pública e melhor atender a sociedade fluminense. Como é que surgiu a ideia dessa troca de sede? Como eu falei anteriormente, Niterói, na ocasião, era o mais adequado, porque era o único prédio disponível e para uma série de fatores que não vão me estender. Mas essa mudança da sede, a sede onde está hoje, ela atende a outros fatores que nós sentimos necessidade lá em Niterói e os próprios judicionais. Consequentemente, a sede está, por exemplo, a 500 metros da central do Brasil. Então, qualquer servidor, qualquer cidadão do Estado do Rio de Janeiro pode chegar a 500 metros da sede, do tribunal para fazer os cursos. Um outro predicado, as prefeituras enviam os carros, que eles têm uma certa dificuldade, essa questão logística é uma dificuldade das prefeituras, mas eles enviam os carros com alguém que possa resolver um problema, além de vir aos cursos, reconhecer uma firma, entregar um ofício em um órgão público. Então, eles acabam que combinam vários objetivos ao mesmo tempo, também vir fazer o curso da escola. Então, a escola, era uma questão óbvia, essa questão da localização. E tem essa possibilidade do prédio, as instalações foram bastante aumentadas, a nossa capacidade de atendimento aumentou muito com essa nova sede. E me parece uma questão óbvia, essa vinda para cá, mais cedo ou mais tarde, teríamos que vir para o centro da cidade. E aí, com isso, tem uma mudança, tem um crescimento nas atividades acadêmicas, efetivamente, além da demanda? Com certeza. Mas, Daniela, só complementando o que o João disse, uma coisa que eu acho muito importante que ele colocou é que nós, naquele momento, fomos para Niterói, foi um momento importantíssimo para a escola, onde houve um grande crescimento, porque antes nós ficávamos assim, ocupávamos alguns espaços na Bolsa de Valores, ocupamos aqui algumas salas, no prédio da Candelária, que tem aqui na Candelária, que é da Fundação Getúlio Vargas, que o tribunal também, numa parceria com a Fundação, também ocupava algum espaço, mas a gente precisava crescer e a gente alcançou isso em Niterói. Mas tinha um problema que foi crescendo ao longo do tempo, que foi a distância do próprio tribunal, a distância dos conselheiros, do que é o Conselho Superior da Escola, que é o órgão decisório máximo da Escola de Contas, estava no Rio, a gente em Niterói. Os nossos docentes, que são quase todos servidores do tribunal, estão aqui, nós estávamos em Niterói. Os próprios alunos, servidores da casa, ficavam longe, então o cara ia fazer um curso, perdão, o servidor vai fazer um curso na escola, não consegue voltar à tarde, ainda mais agora, com todas essas obras, a dificuldade de mobilidade na cidade do Rio de Janeiro, ele ia para Niterói, ele tinha dificuldade de retornar para trabalhar na par da tarde. Então a gente tinha que programar atividades do dia todo, que às vezes o rendimento pedagógico não é tão bom. Então a gente acredita que podendo trabalhar próximo do tribunal, próximo do aluno, próximo do docente, a gente vai ganhar muito em qualidade e capacidade de atender melhor o nosso público-alvo, além de tudo que o João falou, de quem vem do interior e do próprio pessoal também do governo do Estado, de todos os órgãos estaduais. Esse é o diferencial, o governo do Estado, as secretarias, a sua estrutura está basicamente na cidade do Rio de Janeiro. E o prédio da escola é muito próximo a essas secretarias, vamos dizer assim. Então lá em Niterói é muito difícil eles irem. Então aqui no centro, eles podem, enfim, a pé, eles conseguem chegar à escola, então já percebemos um aumento significativo de demanda de órgãos do governo do Estado, nos solicitando inscrições, matrículas nos nossos cursos. Vou pedir licença a vocês, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho